Mais de 70 barras de maconha, além de pedras de craque e pasta base de cocaína foram apreendidas durante uma operação da Polícia Militar na região do Caladinho, em Coronel Fabriciano. Grande parte dos entorpecentes estava guardada em uma casa alugada. Sete pessoas foram detidas e o repórter Miguel Brás conversa com a gente sobre esse caso. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, ótima noite para você e para quem está em casa acompanhando a gente pelo MG Record. De acordo com a Polícia Militar, essa operação foi realizada na terça-feira. A informação é de que uma casa era utilizada para guardar os entorpecentes. Então, os militares perceberam que alguns envolvidos nesta operação estavam em uma praça próximo ao bairro Morada do Vale. A polícia percebeu que um dos detidos, um menor de 13 anos, repassou algo para outras duas pessoas. Que a polícia acredita ser as responsáveis pela venda de drogas. Ainda de acordo com a polícia, após o adolescente repassar o material para a dupla, o rapaz subiu na moto e fugiu. Alguns policiais foram no encalço do menor e os outros abordaram a dupla que estava na praça. Só que, durante a tentativa de fuga, o menor sofreu um acidente e precisou ser encaminhado para uma unidade hospitalar de coronel fabriciano. E, depois de ser atendido, foi apreendido pela polícia. Ainda durante os trabalhos, como envolveu várias equipes, alguns militares foram à casa de outro menor de 17 anos e encontrou vários objetos, como um carregador, duas cartelas de munição calibre .380, porções de cocaína, dinheiro e uma balança de precisão. O capitão da polícia militar, Vitor Prado, nos conta mais detalhes sobre esta operação realizada em Coronel Fabriciano. Vamos ouvi-lo. Dessa alguma operação de combate ao tráfego na região do bairro Caladinho, sendo apreendida uma grande quantidade de maconha, produtos utilizados para serem diluídos na parte de cocaína, uma arma de fogo, uma 380, carregadores, balanças de precisão, um total de 4 balanças, outras drogas, mais produtos do que para o refino, dinheiro, munições, celulares e uma prensa que é utilizada em laboratórios para preparar as drogas. Mais uma ocorrência de sucesso em que vai apresentar o batalhão. Pois é, Saulo, como a gente acabou de ver aí, foi muita coisa apreendida. Mais precisamente, 74 barras de maconha, também foram apreendidos dinheiro, celulares, relógios, balança de precisão e outros materiais relacionados ao tráfico de drogas. Como foi dito no início, 7 pessoas envolvidas, sendo 3 adultos, um de 21 anos, outro de 24 e outro de 33. E 4 adolescentes, um de 13, um de 15, de 16 e 17 anos. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil da cidade. Saulo Bernardo.